Como a gente ocupa o mesmo cargo, tem a mesma responsabilidade, não é fácil. Porque assim, como você vai cobrar de uma pessoa, não é fácil você cobrar de alguém que ganha ao mesmo tempo que você, que tem a mesma responsabilidade que você tem. Só que assim, quando você faz um trabalho com empatia, você consegue levar. Assim, eu sempre coordenei na frente, mas ouvia também, pedia opinião. Então assim, eu fui mais parceira do que a coordenadora. Porque as meninas também são capacitadas, mas a gente sabe que precisa juntar a frente, né? Eu espero que eu não tenha desrespeitado ninguém, não tenha sido ditadora ou exigente demais, né? Mas a gente trabalhou junto. Então assim, eu precisei delas porque nós somos cinco, é uma equipe. Então assim, uma precisa da outra. Então aqui ninguém é mais que ninguém. Então assim, hoje a gente é um colegiado. E o que vence, o que faz é o colegiado. Só um cargo, porque quem vence é o colegiado, né? E lei. Então assim, você não faz nada fora da lei. Então assim, não adianta eu pensar um jeito, mas a lei fala de outra maneira, né? Bom, e nessa mudança de cargo, você continuará atuando aqui no conselho? Sim, do mesmo jeitinho. São as cinco, né? É o colegiado que vence, mas assim, dentro da legalidade, dentro da lei, né? Então assim, a coordenadora pode ter um jeito de pensar, mas se o colegiado não concordar, mas é a lei, a gente vai na lei. Então o que permanece é a lei, né? Continua atuando da mesma maneira, tem a mesma responsabilidade nos meus plantões, né? A decisão da plantonista é ela que toma a decisão. Então assim, às vezes ela liga para a coordenadora e pede uma opinião. Mas ela tem toda a autonomia para decidir aquele dia o que ela vai fazer. Hoje é um dia muito importante, que nós estamos inaugurando a nova sede aqui do Conselho Tutelar, né? Fica aqui ao lado do Detran. Então assim, a gente ficou muito feliz e agradecida à assistência social por nos ter proporcionado esse novo ambiente, né? Que tem salas maiores, o espaço é mais amplo, né? Então assim, dando mais qualidade para o nosso trabalho. E como que funcionarão os atendimentos? Continuarão o mesmo? Continuarão da mesma forma, né? Então assim, atendimento presencial e na sala das 7 às 11, das 13 às 17 horas. E horário de almoço e à noite, plantão, né? Através do celular. Bom, Sandra, também sabemos que você está assumindo um novo cargo aqui no Conselho. Então, Stephanie, hoje eu estou assumindo o cargo de coordenadora, né? No início desse novo pleito nosso aqui, que é quatro anos. Em janeiro nós tivemos uma reunião juntamente com a presidente do CMTCA. E ficou determinado, né? Que todas as cinco conselheiras vão passar por essa coordenação. Então, iniciou pela DELMA, que são oito meses. Aí agora, né? Passou essa coordenação para mim. Aí após oito meses, aí vai passar para a outra. Bom, e qual é o novo endereço aqui de vocês, né? Para o público saber. Então, o novo endereço, né? É na rua Dom José Selva, ao lado do DETRAN. É um momento realmente muito especial, né? Para elas, nesse espaço, para trabalhar, ficou amplo, ficou climatizado. Uma recepção calorosa à família que precisar do Conselho Tutelar. Sei que quando procuro o Conselho, é uma situação um pouco adversa, porque é violação do direito da criança e ele está aqui, né? Posto em nossa cidade para a defesa da criança e da adolescente. Durante dessa situação, a Secretaria de Assistência Social não mediu esforços para que eles estão nesse espaço mais aconchegante e climatizado. Também traz um melhor atendimento aqui para o nosso município. Isso, com certeza, né? É um amparo de melhor qualidade para os munícipes, né? Nesse momento, assim, mais caloroso que precisamos para nossas famílias. Bom, então é um momento de muita felicidade, não só para vocês da assistência, mas para as meninas aqui do Conselho. Isso, né? Reunimos hoje as conselheiras tutelares, nós representando a Secretaria, aí vem a Glauco, presidente do Conselho da Criança e Adolescente. Então, nesse amparo, a equipe está toda munida para atendimento da família, das crianças que assim precisar. É muito importante, né? É um momento muito feliz para todos nós. Eu, como estou como presidente ainda, até fevereiro ainda estarei como presidente do CMDCA, estamos aí à frente desse Conselho Tutelar, né? Graças a Deus foi uma luta muito grande, a gente, juntamente com a gestão, né? Para que conseguíssemos um prédio novo, um prédio amplo, né? Para que onde elas pudessem ter mais conforto, né? Para poder estar atendendo. E graças a Deus foi preparado esse prédio aqui para elas, aqui elas estão muito felizes e nós mais ainda. Porque hoje sim eu sei que elas vão ter mais acesso, vão ter mais, vai ser mais feliz nesse prédio aqui, com toda certeza, né? É isso aí. Melhorando também o atendimento da população. Isso aí. Já convidar toda a população, né? Que agora o prédio já se localiza aqui ao lado do Detran. É um prédio amplo, né? Com acessibilidade para todos os que necessitarem, né? E a felicidade nossa já está estampada. A gente não tem nem como mensurar essa inauguração aqui desse prédio. Foi um sonho muito grande que a gente teve já desses quase oito anos de gestão aí. E agora a gente conseguiu inaugurar o novo prédio do Conselho Terá, que se Deus quiser vai ficar aqui para sempre.